Boa noite, meu nome é Patrícia Meu nome é Flávio, nós somos da Primeira Igreja Batista Parque Independência Rio de Janeiro Nós estamos aqui para dar depoimento sobre os nossos maravilhosos nomes Foi uma benção esse seminário que a gente fez A gente aprendeu muita coisa, esclareceu muita coisa, muitas dúvidas que a gente tinha Então só nos identificou e agora eu espero que a gente possa passar isso para outras pessoas Eu quero dizer que esse curso Os Maravilhosos Dões é muito bom para a edificação da Igreja A gente consegue aprender o que Deus quer de nós para a gente trabalhar melhor para a Igreja Então que todos os irmãos que estão ouvindo esse depoimento possam conversar com o pastor Odilon E ver que esse trabalho é um trabalho que edifica vidas É um trabalho que nos engrandece e o nosso amor transborda para trabalhar para Jesus Então a gente nos alivia muito grande de aprender sobre o que Deus quer de nós Fazer os nossos dons O pastor Odilon trouxe um trabalho para a nossa igreja muito bom E estou muito feliz de ter participado desse curso Que eu espero que os irmãos também possam ter a oportunidade e o privilégio de aprender sobre os seus dons na Igreja E vale muito a pena Amém 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 Amém